Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso cuscuz paulista. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 3 xícaras de chá de farinha de milho, 500 ml de água, 4 ovos cozidos e picados, 1 lata de milho verde, 1 lata de ervilha, 2 latas de sardinha, 1 tomate grande picado, 1 xícara de chá de molho de tomate, 1 cebola média picada, 1 xícara de chá de azeitonas, 2 dentes de alho e salsinha e cebolinha a gosto. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com um pouquinho de azeite e no fundo da forma eu coloquei ovos em rodelas, tomates, milho, ervilhas, azeitona. Aí a decoração do fundo fica do gosto de vocês. A minha forma mede 22 centímetros por 8 de altura. Aqui na minha panela eu coloquei um pouquinho de azeite, eu vou acrescentar a cebola e o agro. Refogue bem. Acrescente o tomate e refogue mais um pouquinho. Acrescente o milho, a ervilha, as azeitonas, a sardinha, o molho de tomate, a água. Vou colocar um pouquinho de molho de pimenta e um pouquinho de sal. Misture. Tampe e deixe cozinhar por 10 minutos. Já cozinhou os 10 minutos, agora eu vou acrescentar os ovos e a salsinha e cebolinha. Misture. Misture. E acrescente a farinha de milho. Agora eu vou mexer até secar e desprender do fundo da panela. E agora eu vou mexer até secar e desprender do fundo 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 Prontinho, já desprendeu do fundo da panela Vou desligar o forro Agora aqui na minha forma eu vou colocar todo esse cuscuz Aperta um pouquinho Aperta um pouco Acerta direitinho Agora eu vou deixar ele esfriar um pouquinho, mais ou menos uns 30 minutos e já volto aqui com vocês Nosso cuscuz já está bem morninho, agora eu vou desenformar ele com vocês Então eu venho com o prato Olha isso pessoal, que lindo que ele fica Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro Vou cortar um pedacinho Olha isso, que delícia Olha a cremosidade desse cuscuz Hummm Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal Ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações E deixem o seu joinha Até o próximo vídeo, beijos! Música Música Se inscreva.